Hoje 2 de novembro de 2023 e a igreja matriz Nossa Senhora da Conceição em Araruna lotada na missa a qual é a intenção da alma daqueles que já partiram para a eternidade porque afinal de contas hoje é dia de finados e muitos já se foram e está sendo celebrada esta missa intenção a alma de todos aqueles que já partiram como eu disse e vamos acompanhar aí o nosso vídeo é a igreja totalmente lotada e claro agora a população vai se dirigir até o cemitério público de Araruna São João Batista para lá continuar fazendo suas preces por seus entes queridos acenderem velas visitar os números visitar as covas como queiram dos seus entes queridos e assim pessoal a gente sempre traz vídeos bacana e todos os anos a gente sempre traz um vídeo relacionado ao dia de finados e hoje estamos mais uma vez por aqui trazendo esse vídeo é do dia de finados aqui em Araruna é aonde a população traem tá indo agora nesse momento até o cemitério e já estamos aqui pertinho do cemitério São João Batista e vamos acompanhar todos os detalhes aí do dia de finados em Araruna por aqui pouca movimentação mas acredito que a tarde a movimentação seja um pouco maior então pessoal fiquem com Deus assistam o vídeo e curtam e comendo comendo valeu e aí E aí e olha o Rosinha Rosinha está vendendo o que Rosinha Grinaldo, Vela Valdir tá no meio também Grinaldo, Vela Vela, Vela Galito das Bolas, Galito das Bolas Vela, Vela, Vela Beto Balo O banqueiro mais velho de Araruna É o banqueiro Beto Bala Beto Balo acaba mais velho da cidade Beto Balo acaba na... É o banqueiro mais velho de Araruna É o banqueiro mais velho de Araruna É o banqueiro mais velho de Araruna Beto Balo, Beto Balo, Beto Balo Geraldo, Geraldo Toma uma, Geraldo Bora Baixinho das Bikes Se esconda não que você apareceu Vê, Baixinho E aí, e aí Muito movimento de segurança É o lugar do nosso todo, né É verdade Um dia Um dia o cabra tem que estar aqui E aí, Pepe, tudo em ordem E aí, Pepe, tudo em ordem E aí, Pepe, tudo em ordem É o banqueiro mais velho Música 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 Música